Como ficou prometido, em breve eu ia fazer os vídeos para mostrar para vocês como é que começa a fazer um artesanato Para quem gosta de artesanato, que simpatiza, aqui eu estou mostrando, você pega um plástico transparente Pode ser transparente, pode ser qualquer plástico, forra o local, forra o local onde você vai fazer a massa E aqui eu vou mostrar para vocês como é que prepara